O vice-primeiro-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko, disse que a Rússia forneceria total assistência militar aos norte-coreanos se o país fosse atacado pela Coreia do Sul com base em um tratado assinado pelos dois países no início desse ano de 2024. Ele disse, se um ato de agressão for cometido contra a República Popular Democrática da Coreia do Norte, todas as medidas necessárias serão tomadas de acordo com a nossa legislação. O presidente Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un assinaram um pacto de parceria estratégica em junho para fortalecer os laços militares entre os dois países. E esse pacto incluía uma cláusula exigindo que os países se ajudassem um ao outro caso fossem atacados. E o artigo 4 do tratado diz, a Rússia e a Coreia do Norte imediatamente fornecerão assistência militar e de outro tipo, se uma entrar em estado de guerra devido a invasão armada de um indivíduo ou de vários estados. E esse tratado estipula a assistência que será fornecida de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU, que dá aos países membros o direito de autodefesa individual ou coletiva no caso de um conflito. E há crescentes tensões na península coreana, porque o norte está ameaçando um conflito com a Coreia do Sul por causa de voos de drones pertos de Pyongyang. E o sul respondeu aos avisos dizendo que está completamente pronta para enfrentar um ataque do norte. E há também rumores de que as tropas norte-coreanas estão lutando na Ucrânia, e até agora as alegações foram feitas apenas pela inteligência ucraniana e pelo presidente Volodymyr Zelensky. Todos os militares estão monitorando de perto as atividades da Coreia do Norte, e mantém uma postura firme de prontidão e meia vigilância reforçada pela cooperação entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. E em junho deste ano, o presidente Putin prometeu cooperação em segurança com a Coreia do Norte, e assinou um tratado estratégico militar em Pyongyang. O presidente russo também assinou um acordo nuclear e tecnológico que pode fazer com que Moscou ajude os norte-coreanos com seu programa de mísseis nucleares. E o que vocês acharam disso tudo? Deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões você pode deixar aqui nos comentários. Meu nome é Claudinei e te desejo um excelente dia.